Eu conheço o nosso trabalho, o sexto campeão da Rua do Chilo, e depois, entrei a palavra que eu apresento, e trouxe vários beats, conheço dois irmãos aqui da música do Oro Norte, Gil e a emoção, pode dançar pra mim também, pode dançar pra mim, e tudo começou Tem esta palma aqui, ó, e bate o giro, E esse, meu velho, é que vivam que a presidência, o açúcar e a garotera de sangra, o açúcar e a garotera de sangra gonna play, itiná, vai, 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 vai Vamos ficar certo aqui, pra ficar bonitinho Vamos começar assim, vamos falar de novo, né Música 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 Música